Rodosserve Prudente trazendo qualidade na hora do seu almoço, todo dia um almoço diferente e com muita novidade. Olha, pra começar o aniversário antes do mês de junho, você vem almoçar e não paga o seu almoço. Tem mais, hein? Toda segunda-feira tem aquele almoço à mineira, toda terça e quarta dobradinha do cliente agora, hein? De R$ 38,90 por R$ 32,90 o quilo. Toda quarta-feira é aquela quarta do boteco, tem aquela covinha gostosa, aquele torresminho. Tem novidade, tem a costelinha com molho barbecue. Ó, a cada 500 gramas, você ganha um suco de laranja. E tem empresas especiais pra você, que é empresário e quer trazer os seus colaboradores pra almoçarem aqui. Não tem mais, hein? No domingo, dia dos namorados, tem novidade. Nós vamos ter música ao vivo e o sorteio de uma cesta. Que maravilha! Sábado tem feijoada, domingo tem sempre aquela paede, toda sexta-feira aquela comida japonesa maravilhosa. Presente, prudente, fala o endereço, Marcelo. Venda Joaquim Constantino, 376, Vila Formosa. Telefone. 3222-0366. Hora do seu almoço é aqui no Rodosserve. Vem correndo aproveitar.